Extraordinário You, de 2019, com 32 episódios, dividido em meia hora, ou 16 episódios de uma hora. Baseado em parte no webtoon Julie Founds, Be Chance, estrelado por Kim Hyeyeon, Huan, Lee Jae-yuk, Lee Na-un, Jung Go-joo, Kionde e Lee Tae-ri. Extraordinário You tem o melhor de dois mundos. Um romance escolar todo clichêzinho antigo, mas uma crítica cômica em cima disso. É uma delícia descompromissada e cheia de referências gostosas dos maiores clichês desse gênero. O drama segue a garota do ensino médio, Eun Da-un, interpretada por Kim Hyeyeon, que é uma estudante de uma academia de prestígio. Em um determinado dia, por acaso, ela descobre que ela e todos os outros em seu mundo, são na verdade personagens de uma história em quadrinhos intitulada Secrets. E ela é apenas um personagem extra nessa história. E pior, ela tem uma doença cardíaca e é esperado que ela morra em breve. Não satisfeita com esse destino, tão ou decide forjar seu próprio destino, alterando o enredo da história e encontrando seu próprio amor verdadeiro. Suas esperanças de se libertar do controle da escritora, se torna mais forte do que antes, quando ela inesperadamente encontra o aluno número 13, Kwon. Eun Da-un, uma personagem secundária criada para ser a noiva prometida de Baekhyun, interpretado por Lee Jae-yuk. Ele é o clássico bad boy, o riquinho mal criado, com todas as garotas a seus pés. O noivado deles é arranjado pelo bem dos negócios de seus pais, porém, ele a despreza, até que começa a ter consciência de seus sentimentos verdadeiros. Haru, interpretado por Huan, é um personagem extra, que a princípio nem tem nome. E ele é capaz de fazer mudanças no roteiro, e pode ser o primeiro amigo de verdade que não segue um script de Da-un. Mas, à medida que os eventos em torno de Da-un e Haru começam gradualmente a ter paralelos com o trabalho anterior do escritor, mudar seu destino pode ter um preço a pagar. Yodoa, interpretado por Lina-un, na história em que Do-a vive, Yodoa é simplesmente a protagonista. Seu papel é ser a protagonista tonta, ingênua e indefesa, até que ela começa a perceber e se apoderar do fato de ser a protagonista. Este é um dos melhores twists da história. Lee Terry como a fada da lula seca, um personagem ambíguo que parece conhecer tudo o que acontece por trás dos bastidores. O que pode incomodar no drama é, se você for muito atento a problemas de roteiro e precisar de uma explicação lógica para a fantasia, Extraordinário Yu nunca explica porque os fenômenos acontecem, você simplesmente precisa aceitar. Fofo, engraçado e despretencioso, Extraordinário Yu é necessário e realmente fora do comum. Pode não ir muito além das expectativas ou ser uma história complexa. Acaba tornando-se mais um romance fofo de uma história rebelde contra histórias de romance, mas mesmo assim é especial a sua maneira. Tchau!